Um novo artigo, conduzido na conceituada Universidade Johns Hopkins, está trazendo novidades sobre a estrela mais antiga já observada no universo. Segundo os autores, ela pode estar acompanhada. Vamos entender. A Erendel foi localizada pela primeira vez em março deste ano pelo Telescópio Espacial Hubble. Depois, foi a vez do Telescópio James Webb registrar esta, que é a estrela mais antiga já observada no universo. Agora, um novo artigo, conduzido na Universidade Johns Hopkins, diz que a Erendel pode ter uma companheira. As duas estrelas seriam diferentes em temperatura, podendo uma ser até três vezes mais quente que a outra. Essa possibilidade faz sentido porque, segundo os pesquisadores, estrelas tão grandes e massivas quanto Erendel raramente estão sozinhas. Parte das observações feitas pelos autores do artigo foi compartilhada nas redes sociais com ilustrações de cálculos complexos realizados e explicações importantes sobre os registros do James Webb e também do Hubble. Inclusive, ajustes de dados de imagens e informações sobre diferentes comprimentos de onda. Erendel está tão distante da Terra que a luz dela demorou 12,9 bilhões de anos para chegar até aqui. A estrela vem dos primeiros 4 bilhões de anos após o Big Bang, o que a classifica como uma remanescente da infância do universo. E mais fotos chegam do espaço mostrando as auroras daqui da Terra, sendo vistas lá de cima. Desta vez, quem compartilhou as lindas imagens foi a astronauta italiana Samanta Cristoforetti. Vamos ver. Estas são as imagens compartilhadas pela astronauta italiana Samanta Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia. São fotos tiradas de lá do espaço, mostrando a chamada Aurora Austral, que ocorre no Polo Sul da Terra. As ondas brilhantes de luz verde são o resultado de partículas altamente energizadas emitidas pelo Sol interagindo com a atmosfera e sendo guiadas pelos campos magnéticos da Terra. Samanta compartilhou as imagens no Twitter, dizendo que o Sol tem estado muito ativo ultimamente e que na semana passada viu as auroras mais impressionantes em mais de 300 dias no espaço. Quem também compartilhou imagens de aurora foi o astronauta Bob Hines, como vimos aqui na semana passada. Ele é um dos companheiros de Samanta na Estação Espacial Internacional. Na ocasião, Bob se disse grato pela recente atividade solar que atingiu a Terra, resultando em uma aurora, nas palavras dele, absolutamente espetacular. as pessoas e as pessoas e as pessoas e as pessoas e as pessoas que atingiu a Terra. As pessoas e as pessoas que atingiu a Terra, As pessoas que atingiu a Terra. As pessoas que atingiu a Terra.